Isso não é só o Drogue dos Deuses! O que falar desse game, galera? Se tivesse uma série ou filme desse game ia ser muito foda, galera. Explorando toda a Grécia Antiga. Olha aí, ó. O velho do clima que meu tio trouxe é diretamente da Grécia. O fim da hora. Tinha que ter algum filme ou série. Desse jogo, não. Explorando toda a Grécia Antiga. E galera, a jornada ainda não terminou. Assim que eu renovar a Grécia Antiga. E nós faremos com a Grécia Antiga. Essa parte eu já fiz. Eu tenho muitas perguntas. Já estou no meu canal lá. Faz tempo que eu postei. É isso aí. Valeu!